Música Vereadores da Comissão de Saúde visitaram o Hospital de Urgências de Goiânia para investigar a denúncia feita pelo Ministério do Trabalho de falta de insumos na unidade. Segundo o relatório do órgão, mais de 150 itens estão em falta entre remédios e materiais de trabalho. A imprensa não pôde acompanhar a vistoria. O hospital é um dos maiores de Goiás, recebe pessoas do interior e de outros estados. Entre os materiais listados pelo Ministério do Trabalho estão antibióticos, álcool em gel, luvas cirúrgicas e até agulhas para anestesia. Um dos diretores do Hugo acompanhou a visita. Os parlamentares constataram a falta de material e foram informados de que os funcionários não recebem há três meses. A reposição de materiais e a regularização dos pagamentos dependem de liberação financeira. Mesmo com as dificuldades, o hospital mantém uma taxa de ocupação, segundo os administradores, de 91%. Existe aqui um idealismo muito grande por parte dos funcionários, médicos e enfermeiros. Nós acompanhamos a lavanderia espetacular, coisa de primeiro mundo, as UTIs, coisa de primeiro mundo. Só está faltando mesmo os nossos governantes fazer os repasses, porque a saúde não espera. A saúde, ou você está atenta para salvar uma vida, a pessoa morre. É importante que seja feita essa quitação dos débitos imediatamente, porque o Hugo é uma coluna dorsal do atendimento, tanto do Estado como na prestação do serviço para o município de Goiânia. E se tiver interrupção do serviço, todo o Estado e toda a cidade sofrerá drasticamente. De acordo com o vereador Paulo Dyer, presidente da Comissão de Saúde, A dívida do Estado com a OS, que administra o Hugo, é de 42 milhões de reais. A comissão vai acionar o Ministério Público para cobrar a normalização dos repasses. Nós iremos encaminhar aqui ao Ministério Público uma imediata quitação desses débitos, para que o hospital não possa fechar. Nós temos aqui uma lista com vários medicamentos que já estão faltando, uns irão acabar daqui a três dias, que são medicamentos importantes para a permanência desses pacientes aqui no hospital. Obrigado.